Fala Lu! Fala Carol! Fala Mandy! Oi, maluca! Ei, Mandy! Oi! Ei, pessoal! Tá vendo, gente? Eu tô com convidados especiais hoje. Convidadas do feminino, na verdade. Ai, que honra estar aqui no seu canal. Muito bom, obrigada. Obrigada por terem aceito participar também. Muito obrigada. Pois é, gente. Eu trouxe a Lu e a Carol, a do Fala Maluca. Quem não conhece ainda, vai lá conferir. O canal delas é divertido, tem muitas coisas bacanas. Elas têm personagens. É muito criativo. Vamos lá conferir. A gente usa peruca. Nós somos malucas mesmo. Exatamente. O canal é sobre o quê, meninas? A gente fala sobre maternidade e sobre nossa vida aqui no Canadá. Isso. Exatamente. É isso que elas vieram falar aqui hoje, sobre algo que eu não posso falar. Maternidade! Eu tenho algumas perguntas pra elas e vocês sempre pedem, chama alguém da parte inglesa. E as meninas estão aonde, meninas? Me contem. Em British Columbia. Isso. Exatamente. Lá em Vancouver. Exatamente. Lá em Vancouver e não aqui em Vancouver, né? Pois é. Pois é, exatamente. Então vocês vão saber um pouquinho da parte inglesa, a partir da visão de British Columbia, a opinião das meninas. Pessoal, claro. Isso. Pra dar uma visão pra vocês. Isso. Mas assim, é a visão dela. Nossa experiência. Isso mesmo. Não vamos generalizar, né? Não. Uhum. Por favor. Bom, então a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é o seguinte. A gente sabe que no Brasil ter filho envolve certos custos. Você tem que pagar a escola, você tem que ter, normalmente, você tenta ter algum tipo de seguro de saúde pra ir além do sul, tem material escolar, tem aula de balé, tem isso, aquilo, aquilo outro, né? Que envolve um custo bem alto. E aí eu queria saber, né? Pra ser mãe aqui no Canadá, pra ter um filho no Canadá, quais são os custos gerais, assim, envolvidos? Pois é, né? Aqui a gente não paga a escola, né? A partir de 5 anos a criança tem direito à escola pública, né? A não ser que os pais decidam colocar a criança numa escola particular, eles não vão gastar nada, né? Os gastos vão existir com as crianças menores de 5 anos. Então, se os dois pais trabalham fora, né? E um deles não pode ficar com a criança em casa ou não quer, né? Então, tem que pagar a creche. A gente não usa creche aqui, né Carol? Nem eu, nem você. Não. Só pra dar o background, né? Eu tenho dois filhos, né? O Nicolas, de 6 anos, ele já vai pra escola. E a Lily, de 3 anos e meio, que vai no preschool, né? Que é antes da escola. E que é pago, né? O que a gente paga aqui, eu moro numa cidade pequena perto de Vancouver, né? Então, normalmente as coisas aqui são mais baratas. É. O que a gente paga aqui é 2 mil dólares por ano. É, assim... Pelo preschool dela. São duas vezes na semana, 3 horas só, né? De 9 a meio-dia. Isso. Você... Ah. É, eu tenho um filho de 2 anos e eu comecei a pesquisar agora. Eu moro em Vancouver mesmo. E aqui, as escolas que eu tô vendo custam mais ou menos, todos os dias, 3 horas por dia também. Tá em torno de 400, 500 dólares. Todos os dias. Duas vezes por semana. Tem de duas e três vezes por semana, né? Duas vezes por semana... Esse valor é por ano? Não, por mês. É 500 dólares por mês. Por mês. 400, 500 dólares por mês. E não é o full time, né? É o preschool, mas não é o... O full time é mais ou menos 1.200 dólares. Isso de 3 a 5 anos, né? Porque de 1 a 3 é bem mais caro. Eu não tenho o valor exato, mas eu sei que é bem mais caro porque... Mas fica mais ou menos entre 1.000 e 2.000, né? Por mês. É. É. Porque precisa de... Eles falam aqui, precisa assim, de quatro... É quatro crianças por um educador, né? Por um... É um... É um ratio, né? E aí, quando é de 3 a 5, são 10 crianças pra 1. Então, por isso que sai mais barato também. Isso mesmo. E... Eu posso até complementar em relação a isso o que eu sei de Ontario e de Quebec, né? Quebec, quando é subvencionado, chega a ser 7 dólares o dia. Não sei se aumentou, teve uns aumentos, não sei ajustes. O governo dá essa subvenção, é muito legal. Olha... Aqui em Ontario, eu já vi mais ou menos 75 dólares o dia. Agora eles entram 8 da manhã, que é a daycare. E eles ficam até 5 da tarde. Tem todas as refeições, tem tudo. É, é, é. É, mas você consegue, às vezes, depender da sua situação, a subvenção também. É, aqui tem também, o governo paga até 30% do valor, mas depende do seu salário também. Depende do valor que você é profissional, né? É. Quem precisa mais ganha mais. Quem precisa mais ganha mais. Né, outros gastos que eu vejo que a gente tem é com atividades gerais, tipo esportes, né? Aqui tem muita criança que faz esqui desde os 2 ou 3 anos de idade, né? Patinação, futebol, hockey, né? Música. Tudo isso é pago, claro. Aqui não é nada disso, é de graça, né? Dança, né? Malé. E... Uhum. E outra coisa que é pago também é dentista, né? Então isso é uma coisa que todo ano a gente paga, né? Tem um plano que a empresa do meu marido paga, então assim, mas a gente paga pra eles e depois pede o reembolso, né? Ah, é? Funciona. É. O nosso não. O nosso também tem a empresa do meu marido que tem esse plano extra, né? Só que a gente só paga, sei lá, 20% do valor, mesmo já direto no dentista, por exemplo. Eu também. Uhum. 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 Aqui é o mesmo esquema, Carol. É. Aqui em casa. O valor de sobra. Eu acho que vai depender da empresa. Eu acho que depende do plano, né? Eu acho. Eu acho que depende. Mas o que importa é que ele reembolsa. Uhum. E só pra fazer uma contextualização, gente, o sistema de saúde no Canadá, ele é público. Tem províncias, que é o caso das meninas, British Columbia, que você paga uma taxa anual. E tem províncias como Ontario, Quebec, que você não paga nada. E ela vai cobrir uma gama de coisas, mas não cobre oftalmologista, né? O optometrista, que aqui é um pouco diferente, não vai cobrir dentista, não vai cobrir fisioterapia, algum serviço psicólogo, né? Se você quiser um quarto separado, na emergência ou no hospital, você tem que ter um plano extra. E esse plano extra, quem tem, é quem tem um emprego, normalmente empregos que não são de salário mínimo. A empresa, que nem no Brasil, paga uma boa parte, por exemplo. Eu pago uns 20 dólares por mês pra ter um intermediário. Uhum. E aí, são esses os custos que vocês estão falando, né meninas? Isso mesmo. De dentista e tal, que se você tiver, você vai ter em bolso. Se não, vai sair do bolso aí uns 200, 300 dólares por ano em pesa, né? Tem mais algum gasto? Não. Vocês lembrem agora? Como é que funciona? Material de escola? É. Ah, não. É pra crianças maiores que vão pra escola pública, aí os pais que tem que comprar, né? Mas também não é caro, não é um absurdo, né? Não, porque eles não pedem muitas coisas também, não. Eles pedem muito básico mesmo. Eles usam muito biblioteca, né? Muito biblioteca, exato. Não tem isso de ficar comprando livro, aquelas coisas não. Tudo eles já fornecem. Então, meninas, vocês comentaram que os filhos de vocês não vão pra daycare. e aí me veio aqui uma curiosidade. Vocês já contrataram um serviço de babysitter? Quais são as opções quando você precisa deixar seu filho com alguém pra ir pra um evento? Ou alguma coisa que aconteça nesse sentido? É, eu... Quer falar, cara? Não, é porque eu sou... Não, eu não pusei. Vocês são tão bonitinhas. Quer falar, cara? Quer falar, cara? Nós somos muito educados. Ai, nossa. Olha, quem vê até pensa. Mas eu nunca contratei babá e tal. Ainda não tive coragem. Eu conheço pessoas que trabalham como babá aqui. Mas eu ainda não sei. Não sei se é porque ele é muito novinho ainda. Então, assim, eu tento dar o meu jeito de... Ou não faço. Ou se, sei lá, vou pra um cinema e eu vou pra um drive-in, sabe? Com o meu filho. Não, eu já tive, sim. Eu já usei o serviço de babysitter. A primeira vez que eu usei foi quando a Lily tinha nascido. E a minha mãe foi embora. E, assim, eu tava, né, naquela... Aquele problema, assim, de equilibrar a atenção pros dois filhos e tudo. E eu tava com muito medo do Nicolas estar sendo negligenciado, né? Meu marido tava viajando. Então, é... Ele tava tendo um pouco de dificuldade também com a adaptação na escolinha por causa da língua. Ele só fala português, né? Ele só falava, né? Naquela época. Então, é... Eu contratei uma babysitter pra ficar brincando com ele duas vezes por semana. Uma hora só por vez. E... E aí eu podia dar mais atenção pra Lily, né? Podia trabalhar ali na amamentação e tudo. E... É... Então, era assim. Ela era... Normalmente, as babysitters aqui, elas são adolescentes. Né? É igual filme. É igual filme. É. E aí elas tão assim, elas tão ali... Acabaram de sair da infância delas, né? Então, elas brincam bem com as crianças. É bem legal. Então, assim, foi uma experiência muito legal. A gente contratou ela só por uns três meses. Só pra ele, assim, dar uma agilizada no inglês dele. E... Né? E eu ter esse tempo pra mim. É... Depois... Teve um amigo nosso. Que... Ele... Ele tem dois filhos gêmeos, dois meninos. E aqui tem muitos... É... Muitos centros comunitários que oferecem o curso de babysitter. E os dois filhos dele já eram adolescentes, 12 anos. E eles fizeram esse curso e estavam loucos pra oferecer o serviço dele, praticar um pouco, né? Então, eles viviam me perguntando. Ah, quando você estiver precisando de alguém pra ficar com seu filho, fala pra gente. E aí surgiu uma oportunidade que eu tinha que ir numa palestra de noite. Meu marido tava viajando. Aí eu falei com eles, né? Ah, fica com o Nicolas pra mim, então, essa noite. Só que, de última hora, eles tiveram que ir numa prática de futebol deles lá, que era super importante. E cancelar o amigo. Ai! Aí, o pai deles, que é amigo nosso, ele ficou sem graça e falou assim, não, deixa que eu cuido do seu filho pra você. Então, ele foi o babysitter. Só que, quando eu cheguei lá, eu fiquei, tipo, só uma hora e meia fora. E quando eu cheguei lá, o Nicolas tava, assim, em prantos, chorando muito. Ele tava com a fralda virada, sem a calça e chorando muito. E eu, o que que aconteceu? Aí ele, eu não sei, eu não sei. Ele tá me falando uma coisa, desde que eu troquei a fralda dele, eu não tô entendendo. Porque o Nicolas só falou português, né? Nossa. E esse amigo nosso é canadense, só fala inglês. Tadinha. E aí, eu perguntei pro Nicolas o que era e ele falou assim, eu não queria tirar a pantufa. É porque, na hora de trocar a fralda dele, esse nosso amigo tirou a pantufa do Nicolas. E ele ficou falando, não quero tirar a pantufa, não quero tirar a pantufa. E ele não entendia. Então, depois disso, eu achei que eu não quis mais contratar a babysitter que só falava inglês, pra evitar esse tipo de coisa. Então, é... Aí eu conheci uma brasileira em Vancouver, né? E ela é maravilhosa, é a Marisol. Assim, adoro ela. E quanto custa, normalmente? Normalmente, depende da experiência, né? Mas fica entre 10 e 20 dólares por hora. Então, desde o mínimo até... É. Mais a hora, né? Isso. E... Uma cama. E quando dá, né? Aí a gente recorre às amigas também, né, Carol? É. Já... Não tem família, né? É, a coisa de não ter família aqui, aí a gente... Ajuda as amiguinhas. É. É, exato. Aí vem criança que faz xixi na sala, sabe? Assim... É... E aí fica sem saber o que fazer, porque fala assim, ai meu Deus, e agora? Mas... Ela tava... Ela foi logo depois que ela foi desfraudada, né? Mas é... Aí que foi engraçado. E as velhas filhas mesmo ficam com vergonha, né? Fica. Fica. E assim, é muita coisa nova acontecendo. É. Às vezes a gente quer brincar o tempo inteiro e aí não quer... É... Perder tempo, né? Indo no banheiro. É... Mas o que foi engraçado é porque eu e meu marido, a gente foi nesse jantar e a Carol ficava me mandando os updates, né? Não, tá tudo ótimo. Não, sem problema. Tá uma gracinha aqui. E tipo, dez minutos antes da gente chegar lá na casa dela pra buscar os meninos... Tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Foi o meu Nick chorando pra não sei porquê. Até a Lily fazendo xixi na sala. Aí tasca ela no banho e aquelas coisas. Tava fácil demais. É... Sempre tem que ser. No último momento, tá tudo errado. Aí fica parecendo que você é mentiu. Exato. Aí chega a rua que o Carlos está ali no banho, assim, em pé. Aí eu falo assim... Tipo, o que que aconteceu? Um caos. Um caos, né? Aquela moça de xixi lá na sala. Oh, Deus. Ai, ai. Então vocês comentaram que os filhos de vocês não nasceram no Brasil, né? Teve criança que nasceram na Austrália. Crianças que nasceram no Canadá. E aí eu fico pensando se tem situações engraçadas e curiosas que já aconteceram. Ou de diferenças culturais, né? Que eles observam. Ou às vezes vendo um vídeo na internet. Ou dentro da família. Coisas que acontecem. Ou mesmo quando vão visitar a família no Brasil, assim. Vocês tem algum caso? Caosos pra contar? Vai lá, Lu. Ah, eu acho interessante que meu filho mais velho, por exemplo, foi só com 5 anos que ele foi ouvir o que que era ladrão. Ele não fazia ideia do que que era ladrão. Olha só. Então assim, foi numa conversa com um outro brasileiro, né? Ele tava descrevendo um pouco da experiência dele no Brasil e falando de ladrão, ladrão, ladrão. E depois que ele foi embora, aí o Nicolas veio perguntar pra mim. Mas, mamãe, o que que é isso, ladrão? Nossa, ele nunca tinha ouvido falar, gente. Nunca tinha ouvido falar. Ai, delícia, né? É. Não que nunca ocorra nada, né? Claro que de vez em quando tem as coisinhas pequenas, assim, né? Tipo roubo de bicicleta e tal, né? Sim. É mesmo. Mas assim, não é algo que... Não é assalto. Não é assalto. É furto. É furto. Exato. Exato. E outra coisa é que uma amiga nossa também tava conversando com a gente falando de medo de sair na rua de noite, né? E ele também veio perguntar pra gente. Mas por quê? Por quê? Porque tá escuro? Ela tem medo de escuro? Abre. Que beacinha. Eles não entendem esses conceitos do perigo que a gente vem, né? É. Olhando assim atrás do ombro, preocupado com a sombra atrás da gente e tal. Isso. Escondendo as coisas. Escondendo as coisas. Que não é urso, né? Medo de urso só. Não. Eu acho que o medo é esse, não é? Que eu lembro que uma vez eu fui fotografar uma menina aqui e aí eu lembro que eu falei assim, vai um pouquinho mais pra lá. Aí ela falou assim, aí ela falou assim, nossa, aí eu posso mamãe porque tem urso aqui? Aí tipo... Aí tem muita história com urso, né? Em British Columbia. É, pois é. Tem, tem. Aqui a gente vê assim, ó, todo dia. Eu ainda tô vendo. Tipo, passa na rua assim. Às vezes eu tô aqui, ó, fazendo um vídeo e vejo um urso passando na rua ali. É mesmo? É. Eu nunca vi. Nossa, que medo, hein? Não, eu também nunca vi. Pra mim é lendo, que nem pra é grande. Agora, o perigoso mesmo é o Kuga, né? Kuga é tipo uma plantera. É. Nossa, aí tem Kuga? Tem. Caramba. Tem. Kuga é como eles chamam as mulheres mais velhas que namoram homens jovens. Uma outra questão, a última pra gente fechar, é que como eles nasceram no Canadá, como é que ficou, né? Como é que vocês decidiram fazer o aprendizado do português? É. Qual a estratégia que vocês usaram? Ou usam, né? A estratégia número um é falar português 100% do tempo. Tá. O que pra gente não é complicado, porque, né Carol, nós duas somos casadas com brasileiros, né? É. Então, pra gente, assim, não é um sacrifício grande, né? A gente fala português naturalmente em casa. E as crianças também. E eles só aprenderam inglês indo pra escola? Só indo pra escola. Completamente na escola. E TV? Ah, TV. Um pouco de TV. Mas eu acho que o principal mesmo foi a escola e as play dates, né? Porque a gente, né? Que é quando você reúne pra brincar com outras crianças, né? Colocar as crianças pra brincarem juntas. Então, foi assim que eles aprenderam. A Lili tá aprendendo ainda, né? E o Nico já é totalmente fluente em inglês. E no início? Tipo, eles não falavam inglês e iam brincar. O que que acontecia? É. Então, o Nick, ele inventava a própria língua a princípio. O que soava muito com o inglês. Então, muitas mães vêm e falavam assim, Peraí, ele tá falando inglês. Aí elas iam escutar. Não, não. Parece, mas não é. É uma enrovação. É o Nicolês, né? Ele tava tentando, né? Ele tava tentando. E ele ficava assim, falando rápido. Mas ele não tava falando nada, na verdade. Você que acha. É. Na cabeça dele, ele tava falando altas coisas. Muito bem. É bem impossível. Ah, não. Mas aí, é... Depois assim, ele aprendeu rapidinho. Com quatro meses na escola. E ele nem ia todo dia. Ele ia pra esse preschool. Era duas vezes só por semana. Com quatro meses, ele aprendeu a falar inglês. Todo básico, né? E com um ano, ele já tava praticamente fluente. Eles misturam com português ou eles conseguem dividir bem? Não. O Nicolas anda misturando muito. Assim, principalmente quando eu pego ele na escola. Aí, ele vai me contar as coisas e ele mistura bastante. Ele fala 70% assim em português. Mas o resto, ele vai intercalando com palavras em inglês. Não. Eu deixo ele falar assim e eu vou substituindo. Na medida que ele vai falando, eu vou repetindo o que ele falou. Só que tudo em português. Né? Bacana. Eles estão sendo alfabetizados em português? Vocês pensam em fazer isso ou não? Basta falar mesmo. O que todo mundo sugere, recomenda, né? É que a criança seja alfabetizada primeiro em inglês na escola. E uma vez que ela já tá alfabetizada, você introduz em casa o português, né? Aí você ensina ela a escrever e a ler. Então, a gente tá esperando isso acontecer. Aqui em British Columbia também tem uma escola brasileira, né? Também, assim. Só que eles só dão aula, acho que, todo sábado. E tem uma fila gigante de espera, mas... E você, Carol? Tem alguma história em relação ao idioma? Você possa contar pra gente? É, então. O meu nick, ele tem dois anos. Então, ele ainda tá começando a falar português, né? Tá conectando palavras e tudo mais. E como meu marido é brasileiro, a gente se fala em português. E... Eu tenho uma dificuldade, assim, no sentido de, tipo... A gente tá num parquinho ou num centro comunitário, alguma coisa assim. E aí, ele tá brincando com uma outra criancinha e a criancinha vem e fala em inglês. E aí, eu meio que... Ai, sabe? E ele falando em português e aí fica aquela coisa, assim, meio... Sem... 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 Sem saber muito. Eu falo em inglês. Acaba que eu falo em inglês lá... É... Por causa da criança ali, né? E como... Não sei. Como ele tem muito contato com o português, é... Na rua, eu até... Quando tô com outra pessoa que tá falando em inglês, eu falo em inglês mesmo, sabe? Às vezes eu até falo com ele, ah, nice job, sei lá, alguma... Good job, alguma coisa assim. Uma coisa que eu tenho contato, que a gente faz muita questão, é que é de livros em português. A gente também. Então... A gente foi pro aniversário dele de um ano, foi... A gente foi pro Brasil e aí os presentes, a maioria foram presentes, foram livros em português. Aliás, é o melhor presente. E... É o melhor presente. É, muito bom. Porque... É, porque não ocupa muito espaço na mala e... Super útil. E é o que você... Né? Tá levando sua cultura pro Brasil. Super útil. Do Brasil, né? E aí agora, esse ano, encontrei com meu cunhado também, é... Nos Estados Unidos e ele... Ele deu uns três livros. Os padrinhos do Nick também deram três livros. Tudo em português também. E sendo que um deles é até com só cultura... É até um livro do Maurício Souza só sobre a cultura brasileira, sabe? De... Curupira, Lundon, essas coisas assim. Muito legal. É até que é emprestado. É até que é emprestado. É. Pode pegar. É um livro lindo até. É até que é emprestado. Bacana. E Maurício de Souza é tão fofinho, mas que marcou todo mundo. É. Adulto ou criança, marcou algum momento em nossa vida. E aí, esse é o contato, assim, né? Quando ele começar a ser alfabetizado, aí vamos ver o que vai acontecer, mas... É. Aí vocês vão fazer um livro. É. Desespero, né? Das mães, porque... Ele vai me ensinar inglês, né? Fato. É, o meu Nick me ensina. Vai ficar me corrigindo. Eles ensinam mesmo. Eu já tive a oportunidade de ter contato com criança, né? Rapidamente em escolinha. E aí eles te corrigem. É. É. Eles não tem papo na língua, não. Eles falam em língua. É. Você aprende muito. Aprender inglês de criança falando inglês é diferente de adulto. É muito mais desafiador. É. É verdade. Eles têm um jeito de falar diferente. É. Gente, acho que... Acho não, tenho certeza. Foram essas minhas perguntas, né? Queria avisar pra quem tá assistindo em casa que ao mesmo tempo que a gente tá lançando esse vídeo no meu canal, tem um vídeo que eu estou participando no canal das meninas. Isso. A gente vai falar sobre praticidades, coisas de casa, assim, várias dicas. Vem ver. Vem ver. Vem de como você nunca viu também. Oh. É. Pois é. Exatamente. Então vão lá conferir pra ver aí esse mistério. Né? Se inscrevam lá no canal das meninas que é muito divertido. Vocês vão gostar pra saber mais sobre essa parte de maternidade no Canadá, né? E paternidade, por favor. Também. Isso. Isso mesmo. Então, meninas, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Por terem participado. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada. Foi muito legal. Foi. Também adorei. Muito obrigada. E, gente, vocês compartilhem, curtam, deem um joinha. E é isso, né? Um mega beijo. Tchau. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.